A nossa próxima convidada também é fonte de inspiração para uma série de pessoas incríveis que veem nela muita transformação em vários aspectos. Mas para falar disso antes, olha o que a Yais fez, preparou junto com o All. Gente, ela é sucesso, ela é o momento e foi uma das pessoas mais citadas na enquete do All quando perguntamos quem você gostaria de ver na Fazenda. Ela, a dona do hit Envolvimento, MC Loma, a maior, a melhor, chega aí no Otalab para mostrar para a gente como é que se faz. Venha, porque nós já estamos prontos aqui. As suas gêmeas de lacração já estão aqui. Venha, a Pernambucana está chegando! Lama, 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 MC Chega no Envolvimento, no Otalab aqui Lama, 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 MC Chega no Envolvimento, no Otalab aqui Lama, 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 MC Chega no Envolvimento, no Otalab aqui Lama, 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 MC Chega no Envolvimento, no Otalab aqui MC Loma, uma salva de palmas! Oi, meu amor! Oi, gente! De onde você está falando? Tudo bem, Otávio! Tudo bem? De onde você está falando, meu amor? Estou falando de São Paulo! Olha, que delícia! Que bom te ver, viu? Vem cá! Eu já estava aqui olhando a pesquisa De que fizeram a seu respeito São seis milhões Mais de seis milhões de seguidores na internet No Instagram, só no Instagram Dezoito aninhos Paloma Santos, MC Loma Em 2018, com as suas gêmeas lacração Estourou com o hit do brega funk Envolvimento Aí eu fico te perguntando Já tão novinha Depois que você lançou o Envolvimento Você já se sente obrigada A emplacar hit atrás de hit? Gera essa pressão na sua cabeça Tão novinha aí? Então, os meus fãs, né? Sempre ficam pedindo Ai, lança outro hit Lança que eu quero dançar Que depois de vocês Não existiram mais nenhum hit Então, tipo, tem essa pressão Mas aí, se Deus quiser A gente vai lançar outro hit aí Né? Ó, claro! E vem cá, você tem feito muito público Vai, vai, pode completar Porque o áudio chega devagarzinho aqui pra mim Mas pode ir tranquilo Pode terminar, meu amor É Mas tem essa pressão, sim E a gente fica na... É, a pressão deles A gente fica também com essa pressão Tipo, meu Deus Será que a gente vai ter que lançar? A gente vai ter que lançar esse outro hit Pra eles Porque senão... Eu fico pensando, né? Porque senão eles vão ficar com raiva Porque eu e as meninas A gente é muito... Muito assim A pegada A gente, além de... De ser muito... Esqueci a palavra, meu Jesus Muito legal isso A gente é muita amiga É Muita amiga dos nossos fãs Então tipo, além de tudo Eu tô nervosa, Deus me livre Além de tudo A gente é muita amiga deles Então tipo, a gente conversa com eles sempre Então tem essa pressão É, eu tô nervosa Viu, Otávio É, releva, pelo amor de Deus Olha Ele também Ele também, ele também tá nervoso Eu cometi um ato falho com a bota pó E agora eu tô tomando na cabeça É isso aí O Otávio chegou pra mim legal É ele que tá nervoso agora No final do ano Eu vou fazer um vídeo Só com os convidados Que te chamaram de Otávio E a partir de hoje Teu nome é Otávio Acabou Pronto, eu vou ser Otávio Mesquita A partir de agora Até o final do programa Meu amor, vem cá E aí durante a pandemia Eu vi que não dá pra rolar show Vem cá Você fez muita publi Nesse Você já ganha uma grana muito legal na publi Já dá pra sobrar pra comprar coisas bem bacanas Como é que é pra você Que só com 18 anos Já tem muita grana entrando através da publi? Então, é uma coisa assim surreal, né Porque antigamente eu não tinha Eu não tinha essa condição de comprar, de fazer publi Antigamente eu só via os famosos fazendo publi E eu ficava tipo Meu Deus, um dia eu quero fazer publi Então tipo, pra mim é uma gratidão muito enorme Eu fico muito feliz por isso E eu compro várias coisas Inclusive Inclusive, às vezes minha mãe me bate Porque eu gasto muito dinheiro Putadíssimo E Otaviano, pelo amor de Deus Eu lhe chamei de Otávio Eu não esqueci Pelo amor de Deus Meu, meu Pelo amor de Deus, Senhor Arrepreendido Eu te amo Você tá doida? Eu não ligo pra isso não Você tá doida? Vem cá Como é que chama sua mãe? Hã? Como é que chama sua mãe? Minha mãe se chama Cláudia Ela tá assistindo aqui agora Mãe, eu te amo Beijo Claudinha, eu quero saber o seguinte Me conta aí Ô Loma Como é que você fez Pra... Na hora que você começou a fazer sua música Você tinha 15 anos Quando a fama surgiu do dia pra noite Como é que foi pra juntar A prova de matemática De português ali Com os seus compromissos ali Já da fama Dona Cláudia ficou no seu pé Filha Faz música Mas faz a conta aqui Caceta Teve isso não? Teve Ela ficava o tempo todo Porque assim que a gente lançou a música A gente veio se mudar pra São Paulo Então tipo Foi uma coisa bem difícil De achar Escola aqui pra mim Porque quando a gente veio se mudar pra São Paulo Foi metade do ano Mas ela sempre ficava no meu pé Ela ficava Você vai fazer as músicas Mas vai ter que estudar Viu? Ou estuda Se você não estudar Você não vai me lançar música Vai fazer nada Então tipo Ela sempre ficou no meu pé Até hoje ela fica Inclusive Até hoje ela fica no meu pé Tô no meu Penúltimo ano aí Na escola Então sempre ela fica no meu pé É E não só foi sua mãe Que ficou no seu pé não Vários contratantes Cancelaram os shows seus Em 2018 Porque sabiam Que você não tava indo mais na escola É verdade Cancelaram um show Porque você não tava indo na escola Mais? Cancelaram o menino Ficaram com medo Porque eu tinha que estudar Pra poder ter um alvará Pra poder fazer show E vários contratantes Não queria Porque eu não tava estudando Então tipo Tinha a pressão da minha mãe Tinha a pressão do meu contratante Tinha a pressão de empresário Tinha a pressão de tudo Entendeu? Pra eu estudar Maravilhoso Muito legal 8 horas e 28 minutos Estamos recebendo essa Pernambucana Maravilhosa Filha da Dona Cláudia E que mexeu com a internet Já tá todo mundo Querendo fazer um monte de perguntas Aí a gente pegou uma galera A primeira pessoa É a Carol 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 Faz a pergunta pra MC Loma Vai Oi, Otaviano Oi, MC Loma Eu sou a Carol E eu quero saber Loma Como que você lida Com os famosos haters? Como é que você lida Com os haters? Bota Oi Primeiro eu queria saber Como é que uma pessoa É capaz de odiar Essa fada Maravilhosa Essa garota perfeita Quem que acorda de manhã E fala Ai, eu vou odiar a MC Loma Essa pessoa não merece Estar aqui nesse mundo É Você é muito novinha Como é que é pra cabeça Você lida com tanto ódio De vez em quando Tanto não Mas quando surge o ódio Batendo na sua porta virtual Como é que você lida com isso? Dona Cláudia quer matar a pessoa? É Minha mãe Se defender da minha mãe Ela descolhando a pessoa todinha Mas eu fico Não, mãe Calma Pelo amor de Deus Então Agora, né Hoje em dia Que já faz um tempo Que eu tô aí Nesse mundo Famoso aí Eu já meio que me acostumei Um pouco Mas antigamente Era muito difícil de lidar Eu chorava muito Hoje em dia Eu e minha irmã Que é as gêmeas A gente fica rindo Elas também estão do meu lado Elas falam Ah, nem pensa nisso Elas sempre me Ficam no meu pé Falando que não é pra eu pensar nisso E tal Hoje eu tô lidando mais De boa Sim Hoje em dia eu nem ligo mais Porque, né As pessoas que Que fazem rei Tem que falar Coisas Feias pras outras pessoas É uma pessoa infeliz E tu tipo Eu não devo ligar pra isso Tá, entendi Só tenho que brilhar mais Pra minha luz Comodar mais a pessoa É muito bom Dona Cláudia Eu tô contigo Futebol Clube Fala a mão da minha filha Pra você ver o ar Eu entro nessa internet E dou um bloco nele Pra fazer justiça Pergunta da plateia Tem mais gente Querendo fazer pergunta Dessa vez é De São Paulo E tem a ver com Reality Show, hein Ah, Ramon Faça sua pergunta Para Loma Boa noite Otaviano Boa noite Todos os Expectadores Do Otalab Na UOL Que estão assistindo aqui A gente ao vivo No Youtube Eu me chamo Ramon Tô falando agora aqui Do centro de São Paulo E boa noite MC Loma Como é que você tá? Tudo bem? Queria dizer primeiramente Que eu sou um grande fã Do seu trabalho Admiro muito Acompanhei desde lá do começo Acredite Sou heavy user Do seu canal de Youtube Fiquei muito feliz Quando aconteceu com o Zila Quando eu vi você crescendo Já dancei muito você aí Nas boates do Brasil inteiro Mas hoje Eu tenho uma pergunta polêmica Que na tua mente Vai ficar Me diz aí De 0 a 10 Quando é a sua vontade E disponibilidade Para participar de um reality show? Seria ali um de férias com o mês Quem sabe um BBB da vida Uma fazenda E aí? Como é que funciona isso? Conta pra gente Música de suspense Pois agora o povo quer saber Vamos falar daqui a pouquinho Da Mirella Uma das gêmeas lacração Que tá na ilha da Record Ilha Record Aí Agora é a sua vez MC Loma Tivemos a Adriana e Galisteu aqui Falando da Fazenda Mion tá indo pra Globo BBB De 0 a 10 Ramon Obrigado pela pergunta Vai ou não vai Vai pra um reality 0 a 10 Então eu tenho muita vontade De ir pra um reality Então a resposta é 10 Olha Ela vai pro reality Inclusive Recebi vários convites Pra participar de alguns realities Já recebeu do BBB? Não Do BBB ainda não Da Fazenda? Já Da Fazenda já Por que que você não foi pra Roça? Por que que você não foi pra Fazenda? O que que tava acontecendo? Então Recebi o convite faz pouco tempo Aconteceram algumas coisas E infelizmente Eu não vou conseguir ir Por que que você não vai filho? Vai ter Vai ter Adriana e Galisteu Vai ter Quanto que é o prêmio lá? Aconteceram coisas De repente Aconteceram coisas O que é mais importante Que a Fazenda? Menino liga pro teu amigo Fala Olha Bota ela no próximo Ajuda também Tá nessa Ela não pode Ela vai no outro Agora sim Contra a parede Ele foi colocado Contra a parede Senhoras e senhores Qual será a resposta dele Agora Para Ias Fiorello Me perdoe Mariopolense Caraca Você recusou Ir pra Fazenda Qual reality show Você gostaria de ir? Um The Voice? Ilha da Record? Aquele do ex? De férias com ex? De férias com ex? BBB? Masterchef? Masterchef? Qual reality show Dona Cláudia Deixaria você ir? Você gostaria de ir? Eu gostaria Eu gosto de todos De todos De todos Mas Eu gostaria muito De ir pra Fazenda Mas o país Não rolou E gostaria de ir Também pro BBB O de férias com ex Também já recebi convite Só que Deu errado também Você já foi Também chamada Pra de férias com ex? Se o seu ex Saísse da água O que aconteceria? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Se meu ex Saísse da água Eu ia falar Não ia manjar Bota de novo Vou fumar Volta É amor de Deus Maravilhosa Vamos pegar Esse gancho De férias com ex Desses corpão Que sai da água Aí Pra falar Com o Liv Brandão Porque a Liv Tem uma pergunta Que eu acho que tem a ver Com essa picadinha Com esse universo De meninos e meninas A Liv tá preparada? Eu nem combinei Com o pessoal da produção Surpresa Será que ela tá no banheiro? Surpresa, Liv Ó, sub Yeah, yeah Vai, Liv Surpresa Se a Liv não tiver pronta Eu seguro um pouquinho Porque tem a ver Com esse momento Do ex aí Da pegação Etc e tal Porque eu sei Que ela deu umas declarações E a Liv tá curiosa Assim como eu Liv Brandão Uma salva de palmas Suada Saiu correndo da cozinha Desesperada Pra entrar ao vivo Aí correndo do banheiro Fechando o short Não, mas tô aqui Tô aqui Tá tudo certo Liv, tem tudo a ver Boa noite Boa noite, meu amor Boa noite, Liv Tudo bem com você? Tudo ótimo, meu bem Então, eu queria pedir Só pra Dona Cláudia Dar uma voltinha E passar um café Que eu tenho uma pergunta Um pouco É, mãe Vai ali, menina É, dá uma voltinha Vai na rua Vezinha Pelo amor de Deus Dona Cláudia Sai da sala Sai da sala Dona Cláudia Saiu do grupo Volta em dois minutinhos Dois minutinhos, Claudinha Vai Pronto Agora pode Agora pode Você A gente vive publicando aqui Que você já viveu Altas aventuras no sexo Apesar de tão novinha Você já disse Desmaiou de dor Um troço Complicadíssimo Quebrou o braço Na hora H Fica preocupada Com a sua integridade física Se mais alguma coisa Incomum já te aconteceu Entre quatro paredes Eu não sabia disso Você quebrou a parede E meu Deus Você já desmaiou Quebrou o braço Quebrou a parede Quebrou o braço Quebrei o braço E assim Eu vinha desmaiar Aconteceu um dia Que eu vinha desmaiar No ato lá E foi isso que aconteceu Gente, que maravilhoso Olha isso Apenas essas duas coisas Super comuns É, você quebrou um braço No ato ali É, acontece no dia a dia É isso Não acontece não, amor Não acontece não Acontece sim Você não tem feito Tem que dar uma olhadinha Nessa preta aí Você não tem feito Kama Sutra Você não tem praticado Kama Sutra Posições De repente tem uma coisa De botar o site Miga, a gente tá fazendo errado Tem umas posições Novas Que você não tá conhecendo Você não conhece, Otaviano É, uai Me quer quebrou o braço Fez uma posição Gente, eu tô chocada Cláudia, não volta agora Cláudia Desculpa, dona Cláudia Desculpa Por favor, toma cuidado Volte agora não Mais alguma coisa Mas a próxima é de boa É, hein Lívia A Lívia tava querendo saber Quebrou o braço Já desmaiou Aconteceu mais alguma coisinha Sei lá, um vômito na hora gás Sei lá Não, não Aconteceu não A única coisa assim Básica Foi básica Foi quebrar o braço E desmaiar Nada de mais Tudo normal Bem básico É Eu acho que eu sei Quem é que tava na água Foi esse que quebrou o braço lá É Meu Deus De férias com o ex Chegou no hospital, hein, Otaviano Chegou no hospital com o namorado O médico perguntou E aí, minha filha Como foi que isso aconteceu? Ela olhou pra ele Falou assim Conta pra ele, meu amor E tem uma outra coisa Que tem a ver com sobrancelha, hein, Livi? E tem uma outra coisa A ver com o corpo dessa menina Olha só Olha só Não, tá tudo ligado, né Porque eu já percebi também Né, nessas minhas andanças por splash Que você é um pouco desastrada, né Você foi fazer um tutorial em vídeo Aí sem querer raspou a sobrancelha Foi trolar teu cunhado Mandou, né, trocou Mudei o nome do Instagram Pornão de maraca Eu queria saber Se você tem mais histórias assim Seja na escola Ou agora na vida adulta Agora famosa Porque deve ter, né Então É tantas coisas Que acontecem comigo Que eu esqueço São muitas coisas Que acontecem comigo Tipo isso Da sobrancelha mesmo É respeito a sobrancelha E fica lá de boa Esse negócio do Instagram Também acontece comigo Agora aconteceu uma coisa Será que eu posso falar, minha gente? Que é uma coisa assim Muito Tem a ver assim Com dor de barriga Essas coisas assim Olha Eu preciso contar Eu preciso contar uma coisa Pra você, Loma Eu já raspei minha sobrancelha também Dá pra ver Sabe o que aconteceu? Tom Cruise Esse maldito cara bonito Que tava em Top Gun Top Gun Top Gun Há uns 25, 30 anos atrás Surgiu no filme Top Gun Lindo Mas lindo, lindo Eu tinha uma sobrancelha Comprida, excepcional Mas aí o maldito Menininho de Cuiabá Com uma falta do que fazer O que ele faz? Eu vou ser o Top Gun de Cuiabá Lá do Pantanal O que eu faço? Eu pego uma Naqueles negócios de pressa Eu vou lá No espelho Um pouco antes da hora do almoço Minha família tá toda Começando a almoçar Eu vou lá e ó Cheque Porque a sobrancelha dele É retinha, né Do Tom Cruise Aí eu falei Vou fazer retinha Que a minha tem uma curva Eu fui lá e check de um lado Ficou legal Aí eu fui fazer Vou fazer do outro Check Opa Ficou um pouquinho menor Vou igualar Check Opa Opa Check Eu tava com dois bigodinhos Aí foi comendo 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 Até que ficou sem nada Eu fiquei com dois bigodinhos aqui Daqueles de Hitler Maldito Aqui na sobrancelha E botei dois band-aids E sentei na mesa Como se nada estivesse acontecendo Eu sentei Eu sentei Minha mãe assim O que você fez com o seu sangue? O que aconteceu, filho? Minha mãe Queria morrer Eu Com o toquinho De Hitler Aqui, gente Maldito Que inferno Que uma falta do que fazer Eu te compreendo Nós somos da mesma família, Loma A Cláudia deve ser minha prima, viu? Que desgraça Deve ser Deve ser Deve ser Mas conta a história Eu interrompi você Aí, ó Desculpa Conta, me perdão Ô, tá vendo? Pode falar Coisa assim De dor de barriga Essas coisas assim Mas Mas assim Mais naujentas Vai que alguém esteja comendo aí Assistindo isso Não, tem ninguém comendo não Pode falar Pode falar Tá muito cedo Pro jantar Não Então Pode falar A vontade Vai lá Vai lá Conta aí Conta aí Filha Foi assim Vai, conta pra nós Fui no mercado Amarela Só minha cabeça Ficou branca Só minha cabeça Ficou branca Porque eu comecei a ficar gelada Comecei a faltar ar em mim E aquele negócio Ficou segurar E faltava ar Aí eu falei Meu Deus Eu falei Mas eu não consigo não Não vou conseguir não Vai ter que abrir a porta A gente esqueceu a chave E a Otaviana A gente esqueceu a chave Do apartamento Não tinha lugar pra fazer Aí eu fui Peguei Linda Ou eu fazia o número 2 Ou eu desmaiava Com falta de ar Eu peguei Fui pela saída de emergência Pela escada E só tirei a calça Quando eu tirei a calça Parecia uma bomba nuclear Quando eu vi Parecia uma batia Que maravilha Aí foi que isso aconteceu A gente teve que lavar a escada E aí Tivemos que lavar a escada Gente Posso contar Gente Já que tá O programa quando chega Depois de 8h30 e pouco Ele fica muito louco Esse programa Otalab no All Eu vou contar uma vez Eu apresentando um evento corporativo De um grande banco Eu tava atrás do PUP Já tinha duas horas e meia De evento Eu não podia sair Porque eu era o condutor Do evento Não tinha vamos ver um vídeo Ou vamos entrar com um repórter Vamos Roda uma música Não tinha isso E eu estava com dor de barriga Eu atrás do púlpito Olhando pra lá Olhando pra cá Suando Olhando pra coxia Saio ou não saio Não tinha uma escada Que nem você tinha Eu olhei e falei assim Gente Eu vou soltar Só um pãozinho Só um pãozinho inocente E não é que o pãozinho inocente Tinha uma surpresa E foi aquela coisa Vou ficar de pé aqui Eu tava aqui assim E fez assim Ai vou soltar devagarzinho Xepa Travei Porque saiu Saiu titio Saiu um pouquinho E eu tava de terno Ai eu falei Meu Deus E agora Suado Com dor de barriga Com aquela situação ali embaixo Eu falei Meu Deus Com as bochechinhas Tudo encostando uma na outra Falei Tá molhado Ele tá molhado E agora Não saio Eu tinha que ir pro palco Umas duas vezes Eu tinha que ir ali pro palco Otaviano tem que ir pro palco agora A diretora do meu ponto Eu não posso ir no palco Otaviano tem que ir Eu não posso ir no palco O que aconteceu Iscocó na calça Iscocó na calça Tá vendo Não estamos te ouvindo direito Iscocó na calça Um silêncio Um silêncio Eu não saí do lugar Daqui a pouco Só volta a diretora Esgangalhando de rir Uma desgraça Otaviano já aconteceu Comigo Otaviano já aconteceu Nós somos muito parecidos Um prazer te receber aqui Sim Nossa mãe Foi um prazer também Tô até suado gente Tô revelando coisas incríveis Na minha vida hoje aqui Pelo amor de Deus Otaviano Tu tá suado Mas tu tá com dor de barriga não É o Otaviano 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 Que agora a gente acabou de saber Que Otaviano é gente como a gente Passa por esses problemas Que todos os seres humanos passam A Loma com tanta história Ela é uma fábrica de memes E a nossa grande Iaz Fiorello Separou aí alguns Pra mostrar e pra gente brincar aqui no Atalado Vamos Livi Então assim eu já vou encerrar com você Vou entregar pra Iaz Te agradecer muito meu amor Uma salva de palmas Pra nossa talentosa jornalista Testemunha do absurdo que acontece nesse estúdio Beijo meu amor Valeu Splash Livi Iaz tá contigo Nossa mãe Tô suado Bom, como a Livi bem falou A Loma é uma fábrica de memes Eu vou mostrar pra vocês os melhores Ela falou de reality E olha só o que a gatinha postou no Twitter Cadê? Bota aí na tela Não, peraí, 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 peraí Ela na escada Isso foi na escada Foi o meme da escada Antes ou depois? Antes ou depois? Vai! A Loma, quanto tempo que lavar a escada A mãe dela chegando em casa sem entender nada do que tinha rolado Tá, peraí Ah, esse aí, a lá Aí, ó, dona Cláudia Quando eu quebro alguma coisa que minha mãe gosta muito A cara, gente E ela deve ser o tipo de pessoa que quebra coisa mesmo A gente já viu Loma, você quebrou alguma coisa com sua mãe assim? Pra ela ficar pé da vida? É, sempre, todo dia Inclusive não só da minha mãe Mas quando eu vou pra casa de outras pessoas, amigos meus Eu quebro tudo Que maravilhosa E se complina É, faço um negocinho ali e saio Que maravilhosa Mas é, né, não é com minha mãe não É com todo mundo Tô muito desastrada Maravilhosa Ô Loma, qual que é o seu signo? Pra eu entender um pouco mais, assim, de você Hum, acho que é sensitiva Eu sou escorpiana Ah, agora entendi Porque aqui se entrega na hora do amor Que desmaia, que faz coisas É, que desmaia, que tem quebra o braço Tem mais? É por conta disso É por conta disso Viu? Amigas de seguir Vamos ver o próximo meme da Loma Meu Jesus Eu, basiquinha toda Meu Jesus Que Uber eu vou pegar, meu senhor Repare Que Uber eu vou pagar, senhor A make A make Eu vou refazer essa maquiagem semana que vem Vou vir aqui no programa com esse batom em sua homenagem Maravilhosa Por favor, por favor Vamos botar o próximo Bota Ser brútios Ser brútios Loma, vou te perguntar Mais uma vez O que é que significa Eu sei que você já contou várias vezes Mas o que é que significa ser brútios? Então, ser brútios Significa Bluetooth Porque aquelas caixinhas de tom Quando tem o Bluetooth Quando a gente liga, fala The brútios do I, the tweet is the bell E eu entendia ser brútio Eu entendia ser brútio Aí Eu sempre falava isso Aí minhas irmãs Quando foram fazer a música Elas falaram Ó, vai tu falar Esse nome ser brútio Que tu entende Aí eu falei Tá bom Aí ficou isso Muitas pessoas me entendem É brútio É brútio Só que é ser brútio Que significa Bluetooth No meu dicionário Aqui na minha linguagem Que aqui tem uma linguagem Eu criei uma língua portuguesa Aqui Aí significa Bluetooth Maravilhosa Tem mais um? Tem mais um mesmo Alô 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 Boninho Lominha já tem desútil E tá pronta pra mostrar Como se faz um entretenimento Quando posso fazer o teste Pra entrar no BBB Cheira o bebezinho Essa garota tinha que estar em tudo Quanto é reality Eu queria um keeping up with MC Loma Por favor Ano que vem Enquanto te convidarem Entra Nós estamos clamando Não é, Otta? Aliás Falando em reality O que não faltou Durante o BBB Foram os vídeos dela Torcendo pra Juliette Gente Demais Aí a pergunta Que eu lhe faço Música de suspense Yuri Meu DJ sonoplasta Da Industrial Light & Magic Música de suspense Por quê? Que não tem vídeo Seu torcendo pra sua prima Na ilha Eu quero criar treta Na família Loma Por quê? Algo pessoal com ela Ou com a Record? Treta na vida da Loma Não, amigo Olha, tá vendo Tu, Otaviano Eu vou me lascar Depois dessa live Vou me lascar Não tem vídeo Por quê? Eu faço vídeo sim Pelo Instagram Só que não viralizou Não viralizou De Juliette Vem de Otávio É Otávio não É Otaviano Que até devolve Otaviano Tu fazendo Tu botando fogo No patinho Né, Márcio? É pingança É pingança É pingança É pingança dos cerebrétios Agora vem cá Eu vou aliviar a sua Porque a galera te ama E eu tô amando você também Eu vou morar em Pernambuco Eu vou casar Vou ligar a Flávia e a Alessandra Vou casar com a Cláudia Loma vai ser minha filha Porque você tem idade Pra ser minha filha E é o seguinte, ó Tem uma pergunta fofinha Pra você Vou aliviar então O seu lado Como que chama? Teté? Teté Faz a pergunta Pra MC Loma Que o tio Otávio Tá aqui vendo Oi, Otaviano Oi, MC Loma Eu sou a Teté Tequine Te Contando a Paraná Oi E MC Loma Qual foi a melhor experiência Que você já viveu Graças ao seu trabalho? Obrigado, Teté Fofinha Beijo A melhor experiência que eu vivi Foi poder trazer minha mãe Levar minha mãe e meu pai Pra andar de avião Trazer eles pra cá Pra São Paulo E também Foi dar uma casa Pra minha mãe Essa foi a melhor experiência Da minha vida Que eu sou muito grata Muito grata Por Arminia Ter feito a música A música ter estourado Pra eu poder Proporcionar isso Pra minha mãe E pro meu pai também Que nunca andou de avião Que era um sonho dele E sim O sonho dela também Eu proporcionar isso Pra eles Que legal A experiência da minha vida Que legal, garota Batalhadora Através do seu jeito De fazer a sua arte De fazer a sua música Com seu bom humor Com suas poses Tem TBT Hoje é quinta-feira Vamos passar rapidinho Só pra gente fazer Uma stalkeada No seu Instagram Bota no ar aí Pra gente fechar A entrevista com ela Olha a Malévola Tá gata, hein? Uau Tem mais? Bota ela Bota Olha Onde foi isso? Então vai Onde que é isso aí? Você lembra? É o Game Show Você lembra de tudo De você mesmo? Eu lembro Eu lembro Aquela primeira foto De Malévola Foi no bastidor Do clipe de Malévola Tá A segunda foto Foi em um salão De beleza Que eu fui me transformar E fazer meu dia De beleza Cabeluda E essa última foto Foi eu voltando Pra casa Depois de gravar o clipe Legal Tem mais foto De TBT? Se tiver pode Aliás Já que eu falei Na sua prima Na ilha Olha só quem resolveu Mandar um recado Te cobrando os vídeos Mentira Não tem cobrando vídeo nenhum Só pra dar um oizinho Guarda aí Oi, Otaviano Oi, Paloma Tudo bom, Loma? Vim fazer uma perguntinha Pra tu, moleque A pergunta que eu quero saber É se Paloma Segue alguém no Instagram Só por educação Ou não Se ela não gosta da pessoa Ela deixa de seguir mesmo Conta pra gente, pá Conta que eu tô curiosa Ela é um livro aberto Ela é um livro aberto Minha gente Essa menina Então eu tive que pesquisar Essa pergunta Pra poder perguntar a ela Beijo, Otaviano Beijo, meu amor Tô nervosa Treta no final Calçado pela Mirana Oi, minha Oi Isso aí foi coisa Que ela tava doida Pra perguntar É coisa interna delas É Sim Muito obrigada Mirela Depois da live A gente conversa Enfim, Mirela Respondendo a sua pergunta Tem pessoas que eu quero Não te deixar de seguir Mas não deixo Por educação, né Porque eu tenho medo Assim, do povo Achar que eu sou mentira Tudinho Mas tem outras pessoas Que eu não deixo De seguir mesmo Tô nem aí Mas tem uma pessoa Específica Que eu não deixo De seguir por educação Qual é a letra No nome dela Primeira letra Do nome dela É Tem mais Tem uma Que começa com N E a outra Começa com R Opa M e L M e R R Tô ficando muito velho Gente De rato Mas Oloma Segue a gente Segue a gente Me segue de volta Por favor É isso Só pra fechar Eu vou seguir Eu vou seguir Pra fechar Pra fechar Tá na pista virtual Contatinho tá rolando Algum famoso já deu Oi gata Como é que tá a vida Tá descontraída Eu tô Eu tô Na pista É Alguns famosos já Falaram comigo E Contatinho né Tá difícil Tá O Contatinho tá difícil Né Que nessa pandemia A DEM me livre Mas eu tô na pista Minha gente Inclusive eu tô solteira Pelo amor de Deus Eu sou bonita Eu tô legal Eu como de tudo Se quiser me chamar aí Pra comer o calçante Na calçada Pode me chamar Pelo amor de Deus Faz cocôzinho Faz cocôzinho Na escada Não tem ninguém Quebrando o braço dela Por enquanto É isso mesmo Não tem ninguém aí Quebrando esse braço Gente Mas é pra Não tem ninguém Menino Quebrando o meu braço Ninguém Não tem ninguém Quebrando o meu braço Acho muito bom A gente encerrar Não desmaia mais não Amor Sentir o dor É melhor parar É isso E de repente É até bom você Dar uma vista Aí nesse teu estômago Mas eu confio em você Vai dar tudo certo Meu amor Adorei te conhecer Vai dar Vai dar Faz Vamos fazer uma reza Fala que Dona Cláudia Sai de perto Ela fica fazendo voodoo Não sai fora Pelo amor de Deus Olha aqui meu amor Um beijo pra você Fica com Deus Tem novidade aí Dá um spoiler pra gente Tem alguma novidade aí Musical O que é que você tá Trazendo pra gente Tem novidade sim É A gente tá Com projeto aí Eu acabei de gravar Um clipe Com luzinha de mato Inclusive vai sair Esse mês Que tá vindo aí Em setembro E gravei um clipe Também Com o Thaís e Cristiano E se Deus quiser Tudo tá tudo certo Assim Tamo só finalizando as datas E vamos lançar um clipe Meu e dez meninas aí De volta E é isso Tá bom Olha Muito obrigado Um beijo pra sua mãe Um beijo pra sua família Fica com Deus Obrigada a você Foi um prazer Muito obrigada Pelo convite Um beijo pra todo mundo E eu sou tua fã Viu Já tô fã Também Um beijo pra ela Bota lá Arroba Otávio Viu Por favor No Instagram Não vai errar Otávio Costa Otávio Costa Sim Vamos botar Otávio Um beijo 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 Linda Obrigada Uma salva de palmas Para a nossa MC Lula Uau